Toda a heterose que o Cinepol pode produzir no cruzamento industrial, representada por 150 verdadeiras máquinas de produzir carne a campo, estão no leilão virtual Touros Topazio Grama Cinepol e Convidados, que acontece em 27 de outubro, às 9 da manhã, com transmissão pelo Canal Rural. Reprodutores identificados no Centro de Qualificação Genética Grama Cinepol, chancelados pelo Geneplus Embrapa, como melhoradores prontos para monta natural a pasto e com frete grátis. Tudo isso com a facilidade de pagamento em 40 parcelas. Leilão virtual Touros Topazio Grama Cinepol e Convidados, segunda etapa dia 27 de outubro, domingo, em horário especial, 9 da manhã, pelo Canal Rural. Legenda Adriana Zanotto